Mas, nesse caso aí de Campina Grande, o Ministério Público do Trabalho vai investigar as causas desse acidente, viu? Vê a reportagem. Assim que soubemos desse grave acidente que vitimou esses trabalhadores, nós determinamos a abertura de um procedimento de investigação para apurar com precisão as circunstâncias em que se deu esse lamentável episódio, bem como promover as responsabilidades em virtude do descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. É preciso ter em conta que a saúde e a segurança do trabalhador são direitos fundamentais assegurados pela própria Constituição Federal e devem ser necessariamente respeitados. É isso, gente. Agora o trabalho do Ministério Público só para acompanhar o que aconteceu, que terminou nessa tragédia em Campina Grande. Agora, 7h17.